Aô, cabecilha em Xangô! Estou queimando velas pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar Mas hoje estou aqui, que é para a sal da Xangô Que vira essa lagoa no peito de queimando Xangô, meu pai Arma, use, me me dá um nó Xangô, meu pai Arma na pontinha do Cicó Estou queimando velas pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar Mas hoje estou aqui, que é para a sal da Xangô Que vira essa lagoa no peito de queimando Xangô, meu pai Arma, use, me me dá um nó Xangô, meu pai Arma na pontinha do Cicó Não, não, não Não, não, não Tchau.